Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero. Estamos começando mais um programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio, número 80. Eu e meu parceiro aqui, Geninho Amaral. Estamos aí, Bolota. E aí, galera? Programa 80, Geninho. Está embaçado, ó. A pandemia tem essas coisas, né? Embaça até a lente. O negócio está diferente. Mas estamos aqui, né? Firme e forte. Estamos aqui, programa 80. E eu acho que isso aí chamou de fazer um programa, vamos dizer assim, especial, né? Um programa número 80. Foi até uma sugestão de um entrevistado que teve aqui direcionar um pouco mais para os anos 80, né? Com quem sabe, né, velho? Participou ativamente de uma década. É diferente, né? Porque hoje muita gente fala, né, velho? E nem viveu a parada. Então hoje a gente vai trocar ideia com quem vive. Hoje a gente vive num momento que, assim, o que contarem pode até ser uma verdade, né? É, mas quem estava lá sabe quem era e quem não era, né? É verdade, mano. E hoje a gente está com um entrevistado aqui especial para representar os anos 80, que a gente direcionou para isso, que praticamente atuou em todas as pontas do skate, lá no começo da década. Organizador de evento, competidor profissional, montou equipe, foi team manager, montou uma marca e está aí até hoje. Vocês vão saber quem são, que a gente pode até anunciar aqui agora, né? Por favor, né? Por favor. Olha, peraí, o cara que me influenciou muito também, uma foto do biplente, mano, de cima do carro da polícia, né? É, baratinha, né? Porra, que foda. Galera, hoje a gente está aqui com a honra de ter entrevista com o Márcio Tanabe. Márcio Tanabe! Márcio, valeu, obrigado por ter vindo aqui. Programa 80, especial nos 80, que é um ano que realmente você atuou em várias áreas, né? Pode-se dizer que de quase todas as áreas possíveis de skate, você teve uma participação direta. Os anos 80 foi uma década para não se esquecer mesmo? Eu acho que para o skate brasileiro, os anos 80 representaram a construção do que está acontecendo hoje, né? A gente teve uma onda de skate nos anos 70, mas era uma exploração de alguns empresários, investidores de brinquedos e entretenimento, enfim. Algumas empresas que jogaram dinheiro, lucraram alguma coisa com skate e quando a onda baixou, os caras recolheram e jogaram em outro lugar. Nos anos 80, foi construído um mercado pelos apaixonados, né? Era gente do skate construindo as marcas, as revistas, os eventos, programas de TV. Então, tudo que existe saiu dali, né? Foi ali a primeira construção. Mas peraí, você resumiu os anos 80, né? Você pulou de começo dos anos 80 para o final, já entrou num programa de TV que é mais lá na frente. É, não, eu dei um resumo do que aconteceu para falar da importância, né? A gente pode detalhar, lógico, que é muito legal. Porque quem conhece o Márcio sabe realmente essas áreas que ele atuou, porque muita gente trabalhou com você, né? Isso foi legal, né? Ao mesmo tempo, muita gente aprendeu como você aprendeu nesse decorrer dos anos e também desbravou o mercado, né? O mercado novo. A gente está falando de uns anos 80, de uma década com o Brasil ainda totalmente fechado, né? Aquela velha história do Brasil sem fronteira, produto importado não chegava. Mas isso tem uma sequência para chegar nesse apogeu aí que você colocou. Sim. Voltando para os anos 70, quando você começou, conta para a galera como que surgiu o skate para você, né? Porque você está hoje com 40 e praticamente 40 e poucos anos já de skate. 42 anos de skate. 42 anos. Em janeiro eu faço 43. Alguma coisa aconteceu lá nos anos 70 que você olhou para estar até hoje envolvido? Bom, a primeira coisa que me atraiu no skate foi uma puta preguiça de adolescente que eu descobri que da minha escola até a minha casa, que tinha uma distância de dois quilômetros, eu descobri um caminho que era só descida. E aí eu fazia esse caminho todo dia a pé e pensando, porra, se eu soubesse andar de skate eu não precisaria andar. Mas você já tinha visto skate ou skate? Não, eu tinha visto na TV. Eu tinha visto na TV aquele, tinha um comercial do chiclete Ping Pong, que o Formiga dava um aéreozinho na pista de Alphaville, e que eu achava que era montagem, que imagina que o cara vai voar, né? E depois tinha um programa, um quadro no Silvio Santos, que os caras davam um... Feras da Gelato. Feras da Gelato. Puta, que parada eu não lembro não, hein? Vou falar que eu também assisti, ficava lá vendo, falando, pô, esses caras rodam muito, não é possível. É montagem. E eram os caras que depois se tornaram nossos amigos, né? Chapchura, Cal. Acho que o Lumbra chegou a correr. O Lumbra também participou. O Carlos, irmão do Batata. E era muito louco, era um programa dentro, um bloco de skate, Feras da Gelato, dentro do programa de Silvio Santos. Mas com patrocínio da Gelato? Da Gelato, sorvete e tal. E era uma competição entre um e dois, era freestyle naquela época, né, cara? E, pô, quem não conhecia... Acho que em cada programa iam dois, aí tinha o desafio quem roda mais. O desafio quem rodava mais. Os anos 80 teve muito isso das marcas, né? Isso é 70 ainda. Ah, é 70? Isso é 78. Então, não tinha marcas de skate. Só aproveitava do skate, né? Foi o tempo que a grande indústria explorou um pouco o skate, que é, não querendo pular etapas, mas o que eu tava dizendo que é o que acontece hoje, que as grandes exploram e saem de acordo com sua estratégia de marketing. Dependendo, se você tá introduzindo um mercado, é uma estratégia. Se você tá ampliando o share, é outra estratégia. Se você tá em recolhimento pra lançamento de uma nova fase, uma nova estrutura. As grandes empresas pensam assim, eles não pensam em skate. Mas eu acho que a diferença de hoje é que naquela época não tinha o mercado brasileiro que fazia peça de skate e tal. Hoje tem, né? Então, nos anos 70 não existia isso ainda. Aí a grande característica dos anos 80 foi essa, de que... Porque depois desse boom dos anos 70, teve o recolhimento do investimento, as pistas fecharam, as empresas saíram, os jeans que patrocinavam, até camiseta herring, cara. Teve o circuito herring de skate nos anos 70. Final dos anos 70. Então, eram empresas de fora do... Assim, não existia, na verdade, não dá pra dizer de fora. Não existia um núcleo de skate, né? Então eram grandes empresas que investiam em entretenimento pra jovem. Era isso. Só que quando muda a estratégia dos caras, os caras vão embora e sobra uma molecada com um nível técnico, uma habilidade, um prazer de fazer uma determinada coisa. E essa molecada não tem apoio nenhum, não tem onde andar. E aí a gente foi pra rua. E aí começa aquela história de como vem o street skate. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Aconteceu isso, depois de uma queda pós consumo. Fechou tudo, as pistas, tudo. Você vai pra rua pra andar de skate. Nos Estados Unidos fechou por uma questão de seguro, né? Seguro de vida, acidentes e tal. Aqui foi a questão de mercado. Foram características diferentes, mas acontecia a mesma coisa na mesma época. E não existia vídeo. Isso é muito interessante. Então, quando a gente via uma foto de um cara fazendo street, a gente não imaginava como o cara chegou naquela posição. Era só o momento, né? Só o momento da manhã. Só o momento da manhã. Então, cara, a gente inventou formas de fazer que eram muito loucas. E era o nosso jeito tupiniquim de construir o que a gente pensava que era o street skate. Aí acabou saindo o downhill slide. Que é uma coisa que a gente pensava que era isso que os gringos estavam fazendo. A gente não sabia que a gente estava fazendo uma coisa que só fazia aqui no Brasil. E, na verdade, isso que você está colocando, fechamento, desaquecimento do skate estava tecnicamente bombando. Porque estava uma moda em volta. A palavra moda fez parte, né? Porque aí, realmente, o skate some, do jeito que surge, desaparece. E fica o questionamento de, pô, então era uma moda. E aí a palavra moda cria força. Não sei se você ouvia isso, mas comparavam com boliche. É, com qualquer coisa. A skate é igual boliche. Tem épocas que está na moda e tem épocas que cai. E esse karma a gente acompanhou muito tempo, né? Muito tempo. Ciclos dos 10 anos, né? Vinha um ciclo de 10 anos, bombava, depois acabava. Vinha um ciclo de 10 anos, bombava, depois acabava. O skate pagou esse preço durante muito tempo. Esse ciclo existe ainda. É, menos forte, mas ainda existe. Não, ele existe e ele é bem claro para quem está na ponta do consumo lá no varejo. Na parte... Isso, é. No começo, né? Eu agora com os skate parques, eu sinto isso nitidamente. Os momentos com novos entrantes e momentos que não existem novos entrantes. Quando não tem novo entrante, é queda total. Ladeira abaixo, dá um rio. Porque as pessoas não... Ninguém vai ser adolescente a vida inteira. Um dia o cara passa para a fase adulta e ele para de andar de skate, não porque ele não gosta mais, porque a vida chama ele para outras coisas. E aí muda, né? O foco muda o foco. A gente não dá condições de vida para ele. Agora a gente está com uma galera que lá pelos seus 45, 50 anos está voltando. Os caras já conquistaram as coisas, condições básicas de vida, família estruturada. Os caras estão voltando para o skate, né? Porque pararam lá atrás. Mas... Eu acho legal demais. Só não mente, né? Vamos falar a verdade. É. Não, eu acho... Eu... Quando eu era moleque, eu dizia... É igual a Bíblia, né? A Bíblia veio sendo escrita assim. Algumas coisas ali excelentes, você fala, talvez não tenha acontecido. Mas aí quem escreveu, quem chega depois vai contar uma linha e vai falar, eu estava ali. Mas você não sabe se estava mesmo, né? Mas tudo bem, né? Aquela mesmo para pegar pesado. Mas nisso que você está colocando, eu queria até puxar um pouco, porque você falou agora do street, mas você foi um cara que foi direto para o vertical, né? É, eu sou... Você virou um cara de transição... Eu sou o típico menino de apartamento. Cria... Um dia o moleque veio me zoar quando... Ah, você deve ser daqueles que jogava bolinha de gude no carpete. É verdade, eu jogava mesmo. Com as bolinhas coloridas. Meu pai nunca ia deixar eu andar de skate na rua, velho. E aí, o que eu tinha de condição? Pagar o ingresso para ir andar numa franete da vida. Então era pista. Era dropar a franete e começava assim. Você já puxa, tinha o cano ali, uma barriga, né? Não precisava dropar de tail nem nada. E já ia para o paredão. Era o drop como se fosse um drop de slalom, né? Aí acertou a batida no quarter, já entrava direto no bowl. E era cimento isso? Tudo cimento. Cimento azul. A pista era toda azulada. Então, e... E eu era filho de comerciante, meu pai bem sucedido, tinha dinheiro para ir lá todo dia. Saía da escola, colava na porra da pista e ficava... É que naquela época você tinha duas opções, né? Ou você fazia vertical, porque já tinha algumas pistas. Ou freestyle. Ou freestyle. Não existia o street, é verdade. É, freestyle era um lance que era mais o flat, era uma modalidade realmente que não tinha tanto envolvimento de emoção, né? De adrenalina que o vertical dava, né? Ah, não. Não, sim. De sentido de dropar. Ver que sulco, B, andando de freestyle é uma coisa que emociona qualquer um. Não, uma técnica, né? Mais a técnica, andando no flat. Sim, ah, sim. Mas para o moleque começar, parecia uma coisa meio... Para alguns não tinha tanta adrenalina como andando na transição. É que trança é forte, né? Lógico que os caras de freestyle vão ficar muito putos, mas é a real. Não, não, mas trança é forte. A minha escola foi freestyle. Eu posso falar isso, porque eu fui freestyle até o street. Passei pelo vertical meio de longe, assim. Aí já fui direto para o street. Mas o freestyle, tanto que quando surgiu o street, o freestyle sumiu. Deu uma sumida. Deu uma sumida. É porque muita gente pensava que, na verdade, o street foi a evolução do freestyle. Que, na verdade, não é. São duas coisas também. Mas, assim, o freestyle que começou a flipar. O freestyle que começou... O solo, né? É que teve uma troca. Mas é como o surf e skate. Porque as primeiras batidas de skate vieram do surf. E hoje as manobras do surf são manobras de skate. Mas não que seja diretamente ligado. Mas tem uma relação de prancha, né? Martinho Iriado, esse bloco está acabando. Nossa, já vai começar a ficar pedrada da playlist. A gente vai colocar agora a sua playlist que você selecionou a dedo. Totalmente voltada para os anos 80. Mas a primeira música é realmente uma banda que marcou e marca até hoje. Você pode até anunciar. Eu tentei não ser óbvio, mas não tem jeito. Se é para falar dos anos 80, tem que ser isso aí, né? Todo mundo viveu isso. Eu acho que o Divo é realmente o que marcou a construção de toda essa história. Exatamente. Então a gente vai com... E God Feeling é uma música que me marcou bastante. Porque começa com um instrumental bacana. E eu me lembro de uma festa que eu acho que você estava também. Na casa de uma menina, uma mansão ali perto da 9 de julho. Que quando a gente entrou, o Tommy estava no piano. E quando ele viu a galera do skate, a gente entrou de penetra, né? A gente adorava jogar nas festas sem ser convidado. O divertido era entrar de penetra. É, e a gente ficava conversando só entre nós mesmos. Então ninguém se dava muito conta de que ninguém conhecia a gente. A gente chegava em 10, 12 e ficava conversando. Parecia irmão da noiva. Mas aí a gente... O Tommy viu a gente entrando e ele começou a tocar essa música no piano. Irado. Então é isso. Então me marcou bastante. Vamos com o Divo Garfield, anos 80. E a gente já volta. Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. 80, 80. Especial anos 80. Estamos na área, né? Estamos chegando aí no número de dois anos de programa no ar. Caralho, que da hora, né? Um pouco de interrupção por causa da pandemia, mas assim, firme e forte ali. Estamos aqui, trocando ideia. Colocando o programa no ar, levando informação para os ouvintes. Que tem que ser, né? Muita música, entretenimento. E hoje aqui, programa 80. Márcio Tanabe, anos 80. Márcio Tanabe na área. Eu tô aqui pra escutar, mano. Eu tô aqui pra escutar. Representando os anos 80. Márcio, eu tenho um lance, cara, que eu acho que tem que ser colocado agora. Porque tem a história de você ser skaterista profissional. Só que muito rápido, no começo dos anos 80, você já se envolveu... Assim... Eu vou ser bem sincero. A gente que era moleque e andava junto e, ao mesmo tempo, era patrocinada até pelas mesmas marcas. Você já tinha um tino comercial. E aí, algumas marcas, você já encabeçava ali de estar coordenando. Lighting Bolt, você já estava ali meio coordenando. Parecia um team manager. Logo no começo da década, também organizou o campeonato. Esse tino comercial, e assim, de empreendedor, vem da onde? Você acha que isso veio do skate? Ou você acha que você já tinha essa visão empreendedora do mercado? Isso tem uma influência do meu pai, muito forte, dos negócios dele. Meu pai é um cara que... Foi um cara, né? O Dudu já faleceu. Mas ele foi um cara que estudou pouco. Mas um japa trabalhador pra caralho. E que fez muito dinheiro com alguns negócios que eu vi ele fazendo. E com criatividade, indo pra cima e tal. Ele era um cara de muita iniciativa. E eu acho que eu herdei essa iniciativa. Agora, eu tenho a impressão de que a entrada no mercado de skate... Tem impressão não. Eu observo isso. Eu tenho com clareza isso. Que o Jorge Cugy era o cara que tinha contatos e visão. Eu tinha impulso. Eu tinha... Eu ia pra cima. Por exemplo, Lighting Bolt. Quem entrou primeiro no Lighting Bolt foi o Cugy. Lembra disso? O Cugy também como um roller, né? É, quando ele andava de patins. Andava de patins. Patins com oito rodas. Com oito rodas, isso. Ele entrou... Ele arrumou um patrocínio no Lighting Bolt. Me deu a dica. Falou o nome do cara. Deu o endereço. E aí a gente foi. Você foi comigo. Eu e o meu troféuzinho de primeiro lugar do Wave Champ. Lá no Wave Park. E aí a gente chegou lá. Então, era uma coisa... No meu entendimento, é isso. O Cugy tinha essa visão. Ele tinha esse entendimento. Ele tinha os contatos. Mas quando ele tocava a bola pra mim, eu chutava pro gol. E aí eu fui pra cima. E virei team manager da equipe. Team manager numa época que o nome nem existia, né? Nem existia. Existia o termo team manager, né? Não, então. Mas acabou acontecendo isso. Porque aí eu botei você na equipe. Botei o Ari. Botei o Teco. Mais pra frente o Porquê. Acho que até o Salada correla. Botei todos os meus amigos. O Écule, porco do Patins. Que da hora. Não, o porco entrou pela conexão do Cugy. É, sim. Roller, né? Tinha que entrar pela conexão do Cugy. Eu chamei basicamente o que foi depois a primeira equipe que eu patrocinei com a minha fábrica de tênis, quando eu comecei a fábrica. Eu coloquei isso porque na sequência você também já organizou um evento que ficou muito conhecido, que foi, melhor, ficou marcante. Entrou pra história, né? Que o primeiro ladeira, campeonato de ladeira, Murumbi, era uma organização sua. Sim. E ali com um carro parando no meio da rua, chamando a galera, um negócio. E parando pra observar hoje isso, eu fico imaginando, falando, cara, se hoje é difícil fechar uma rua, fazer um campeonato. Em 82 era muito mais difícil, ninguém queria fazer. Até porque ninguém nem tinha esse entendimento, né? Sim. Vou fazer um campeonato, vou fechar uma rua. A coisa é tão burocrática que... Nem eu tinha, você acha que eu tinha? Que style. Mas fazia, né? Mas fazia. Era meio anarquista também. Não, mas olha, o primeiro evento mesmo, o primeiro evento mesmo foi o do Ibira. O da Marquise. No sábado. E o Ibira foi um impacto fodido. Eu era muito moleque, eu tinha 18 já? Será que eu tinha 17? Acho que eu tinha acabado de fazer 18. Você já tinha carro, né? Pelo menos eu levava a galera pra Sérgio, né? Mas eu ganhei carro com 17, como eu disse, meu pai era um empresário bem-sucedido. Eu ganhei o carro quando eu fiz 17 anos. Aí o João dirigia, né? Quando era pra ir mais longe. O João era o único amigo da turma que tinha carteira de alimentação. Qual que era o carro? O Chevrolet ou a Caravan? Caravan. A Caravan, né? A Caravan era uma barca, né? Que havia tanta galera de skate e tudo. Era um carro... Um Opala Caravan, naquela época, era um carro de luxo. É como se fosse uma SUV hoje. Exatamente. Mas é... Era um carro de ponta, Chevrolet. Cabia até uma Jump Ramp. Era o que tinha de melhor. E, na verdade, era muito engraçado isso. Isso aí é uma história, assim, meio, vamos dizer, que não devia nem ser contado. Mas tinha uma época que a gente até parava no meio da rua pra levantar uns carros e pegar o pneu e sair correndo. Mas isso aí já era o Chevette, né? Ah, isso já era o Chevette. Então, por quê? Porque aí já não tinha mais o papai do... Não tinha o subsídio. Era um empresário bem-sucedido, mas era conservador pra caralho. E aí eu fui expulso de casa por causa das fretas todas que a gente abusava. Porque uma coisa que marcou os anos 80 é a contracultura, né? A gente viveu a abertura da ditadura, né? Os caras começaram a abrir, inclusive abrir as portas pra viagens e gente voltando. Aí os exilados políticos estavam voltando pro Brasil com os filhos que tinham a nossa faixa etária. E aí foram se formando bandas de rock com letras contestadoras e aquele movimento de skate na rua com movimento punk e com outras bandas que vinham acontecendo criaram uma cena muito interessante, muito rica em termos de contracultura mesmo. O skate começava de dia e terminava na madrugada. Na madrugada, nos joelhos. Porque já emendava na balada, já emendava no show, já emendava no underground e emendava com todo mundo. Então, vocês pensavam que ia virar esporte olímpico? De você ter que seguir um monte de regras, um monte de... Porque sempre foi um bagulho livre, né? Skate sempre foi um bagulho livre. Pra falar a verdade, naquela que você falasse de olimpíada, todo mundo ia falar que talvez nem soubesse o que era. O que era? Porque era tão distante, né? Um esporte... Não, a gente foi contra por muito tempo, né? Totalmente contra. Não, era por cultura ser contra uma olimpíada. Era por cultura ser contra um evento grande. Então, a gente pode dizer que nessa época o skate era muito mais ligado à arte do que ao esporte? Sim. Né? De você... Né? Sim. Se quiser andar com moizão... Estilo de vida de verdade. Aquilo era estilo de vida de verdade. Era muito menos esporte. Muito mais atitude, né? Agora eu me lembrei de uma frase muito engraçada do Mureta, que isso é anos 80, ele falou essa besteira. Não, besteira não, essa coisa muito engraçada. Que alguém perguntou, um entrevistador de TV, num campeonato, mas você acha que skate é esporte? Aí ele falou assim, se ping-pong é esporte, por que que skate não vai ser? Cara, Mureta é... O Mureta era engraçado porque ele era competitivo, mas ele era underground ao mesmo tempo, né? Era um... Tinha muito isso, né? De ele ser culturalmente punk, mas um cara competitivo, né? Um cara que ia pros campeonatos, competia, tinha... É, ele competia porque eu insistia, né? É, também. Você tava de novo, mais uma vez, você tava comigo o dia que eu fui propor patrocínio pro Mureta. Sim. O cara dizia, mas pra que que eu quero patrocínio? Não, porque aí você vai ganhar um salário, não sei o quê. Mas quando eu quero dinheiro, eu peço pro meu pai, ele me dá. Não, mas aí a gente vai poder viajar. Mas quando eu quero viajar, eu peço pro meu pai. E por falar em Mureta em equipe, a gente já indo um pouco mais pra frente, senão a gente vai ficar bem no começo dos anos 80, né? E a ideia é tentar pegar um pouco esse apanhado todo nos anos 80. Você, skatista, competidor e já entrando na parte de business, né? E negócio e evento. E logo na sequência, isso que você colocou, de ter um tino comercial pela família, você entra já na parte industrial, que já era a parte de ter produto tênis, né? É. Então, aí, aí tem outra figura muito importante nessa história, né? Que é o Yuro. Sim. Quem tinha a capacidade técnica de desenvolvimento do produto era o Yuro. Agora, só uma pergunta pra colocar junto disso. Por que tênis? Por que tênis? Aí entra uma jogada minha de entendimento de marketing. Porque o mercado de skate seria pequeno demais pra gente poder viver dele. E tênis, o skatista usa e todo mundo que tem pé usa também. Não é que nem shape, né? Então, eu imaginava que se eu fizesse um tênis muito bom, que os skatistas aprovassem, eu ia poder vender pra outras pessoas. E foi o que aconteceu. Na verdade, os primeiros tênis made-hats não vendiam pra skatista. Vendiam pra galera dos anos 80, baladeira. Porque a gente fazia uns tênis com tinta fluorescente, com luz negra ele acendia. Aí fazia umas estampas psicodélicas e tal. Então, era muita galera da arte, da dança, do rock, do teatro. Mas a equipe mesmo da made-hats era só skate? Sim. Todos os investimentos... Não, assim, eu ia dizer todos os investimentos eram só skate. A gente patrocinou bike. Ah, tá. Fortemente. Nos anos 80 aí. Nos anos 80, os melhores caras de bike estavam na nossa equipe. De skate, fica chato dizer que eram os melhores, porque eram nós mesmos, né? Mas meus amigos eram os melhores mesmo na época. Pô, sempre foi foda, mas de reto sempre foi foda a equipe, pô. Não, é. E... Era uma equipe de amigos, né? Na verdade. Mas uma turma que andava mesmo muito bem. É... E... Mas a gente começou a patrocinar também o rock, né? O único disco das mercenárias teve patrocínio da minha fase. Medi-hats. O segundo disco dos Inocentes teve patrocínio também da gente. Era o lifestyle que rolava na época. A primeira turnê do Ratos de Porão pra Europa teve patrocínio nosso. Lembra disso? Caralho, que style. Era o envolvimento que tinha ali. Eram poucas pessoas, não era esse mercado tão globalizado como hoje, mas... E todo mundo muito próximo, né? A música, o skate... Era muito próximo. Era um movimento de contracultura. Exatamente. Uns representavam o rock, outros representavam a dança, outros representavam o skate. Mas eram jovens... Com atitude que estavam... Que estavam transformando aquela cena e construindo uma coisa nova. Ó, a gente vai abrir agora um espaço pra um parça. Os parça chegaram, velhinho. Porque esse programa, especialmente por ser nos 80 e ser uma década realmente que teve muito, muito, muito envolvimento do skate, a gente teve que buscar também um cara que tem uma história gigantesca no skate. Mas ele mandou uma pergunta pra você e a gente pode soltar aí que daí você vai saber quem é o primeiro parça do programa. Márcio Tanabe, um dos grandes visionários do skate. Nós cruzamos de várias vezes e eventos que você editou na época da Mad Wrestling. Não foram poucos, não. Muito campeonato, não, meu velho? Meu, eu queria que você falasse daquele evento que veio o Steve Cabaleiro, o Omar Hassan, o Bob também tava botando a maior pressão. Acho que era um halfpipe que era coberto com uma tenda azul. Lembra aí como é que foi a missão de colocar o evento no ar num site com transmissão zumbi. Ou seja, semi-alvivo. A gente gravava uns clipes, escrevia uns textinhos e jogava no ar usando internet discada. Lembra aí? Conta essa história aí pra galera. Irado, valeu, Cezinha, brigadão. Essa foi a participação do Cezinha Chaves. Valeu, Cezinha, brigadão. Nos anos 80 eu fiz um evento chamado Momento Angular, lembra com o JB? JB. Que era na Livraria Cultura lá na Avenida Paulista. Quando a Livraria Cultura era aquela pequenininha. Aí tinha um espaço de eventos lá em cima, que era também um bar e tal. Sim. E aí a gente fez várias palestras. Eu sempre me orgulhei de dizer que fiz o primeiro campeonato de street skate dos anos 80, eu montei a primeira equipe, o primeiro contrato com salário em dinheiro foi o contrato do Porquê na Mad Hats e também foi coisa que eu fiz. E o primeiro campeonato ao vivo pela TV foi o que fiz. Mas o dia que o Cezinha foi dar a palestra, foi muito louco que eu descobri que eu fiz a primeira vez nos anos 80, mas a primeira vez da história no Brasil foi o Cezinha que fez. Tudo que eu fiz nos anos 80 ele já tinha feito nos anos 70. Irado, né? E esse evento que ele tá falando aconteceu na verdade em outubro de 2000, foi bem depois, mas o que é interessante essa história é que eu e o Cezinha nos unimos pra fazer uma coisa que ninguém tinha feito. Porque a internet estava chegando, era por internet discada, linha telefônica, e a gente já queria fazer streaming. Tem foto dele operando os computadores embaixo da tenda azul do campeonato. Pô, na hora que entrou três pessoas, travou tudo. Mas a gente estava lá brincando. Depois, em 2007, 2008, a gente já fez com muito mais tecnologia, streaming já e tal. Mas é uma coisa que eu sempre brinquei. Inclusive, eu fiz uma faculdade depois de velho que o meu TCC era streaming de vídeo. E o Cezinha é monstro, né? Nas imagens, vindo de televisão, o cara que também foi pioneiro, né? Na tela. O Cezinha, além de ser pioneiro, ele foi, por muitas vezes, o meu mentor. Boa. Eu posso dizer isso porque as críticas dele sempre foram críticas inteligentes. Mas, desculpa, sempre não. Teve uma vez que ele pisou na bola, mas ele pediu desculpa. Mas... Porra, eu só não gostei. Daqui a pouco você vai ter que contar isso aí, porra. Eu só estou falando disso pelo seguinte. Porque ele pisou na bola numa roda com 20 pessoas. E pedindo desculpa estava só eu e ele. Ele deveria ter chamado os 20 para pedir desculpa para todo mundo. Mas tudo bem. Boa. Mas, considerando que ele me ensinou muita coisa e me orientou em diversas das conquistas que eu fiz, tanto nos anos 80, 90, 2000, enfim. Sempre tive muito o Cezinha como minha referência. Irado. E por ele ser um pouco mais velho e por ser realmente um cara inteligente. E realizador, né? Realizador, exatamente. Tem que ter o máximo respeito. E volta a repetir. Se não sabe que é o Cezinha a chave, você pode até desligar o programa, mas depois você vai gravar. Não, chama no Google aí, lá. Você não só chama no Google. É o seguinte. Acabando o bloco. Mais uma música. Playlist, né? Playlist, Marcelo. Agora você vai invocar aquela música que tem muita recordação. E na volta a gente vai contar um pouco mais sobre ela. Bob Dylan, Hurricane. Eu quero, não, eu tenho que contar essa história. Você contava o porquê dessa música, pô. Sim, sim. Essa música eu ganhei o campeonato da Wave Park com essa música. Boa. Irado. E aí ela, daí pra frente, ela passaria a ser a minha música. Música de competição. Até que chegou em Guará, caí na mesma bateria que o Sérgio Negão. Ele corria antes de mim. E na volta dele, ele botou essa música. E aí todo mundo cantou junto, bateu palma, não sei o quê. E você não sabia? Você não sabia? Eu nunca ia imaginar. Era a minha música. E Sérgio Negão já era, nesse momento, um cara que andava muito, né? Já tava andando melhor que eu, inclusive. E, porra, o próximo era eu. Vou correr com a mesma música do cara que anda melhor que eu? Irado. Então vamos de Bob Dylan, Hurricane e a gente já volta. Yo! É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. 80, né, velhinho? Número 80. 80. Caminhando para dois anos de trabalho ininterruptos. Aquela ideia forte do skate, né? Muita ideia. E hoje aqui entrevistando Márcio Tanabe História. Skate puro, né? Muita, muito envolvimento, né? Muita realização de skate. Muito layback, muita rotação de eixo. Muitos laybacks, né? Que é a marca registrada, pode-se dizer. E a gente colocou aqui, você colocou a música do Hurricane e remeteu a um evento que era Guará, que Guará teve uma importância fundamental, né? Na continuação e no crescimento do skate dos anos 80. Você estava lá desde a inauguração, né? Do Boa, um pouco antes, né? De ter o circuito anual do Campeonato Brasileiro. Você consegue colocar a importância que foi Guará? Além da sua pessoal, né? Porque você tem envolvimento pessoal em Guará, né? É, eu tenho dois filhos. As mães dos meus dois filhos são de Guará. São de Guará. Aqui está, então. Além do lado pessoal, tem a história do skate que, nos anos 80, a Guará praticamente manteve viva a história do skate. Então, os eventos de Guará coincidiram com o movimento que a gente fez aqui de mercado, né? E aí, de novo, eu tenho que falar do Jorge Cugy, que eu percebo ele como um cara de visão. Quando os irmãos Agnello foram procurar ele para anunciar no jornal que os caras faziam que era um jornal de surf. O Brasil Repórter. É, o Brasil Repórter. O Cugy falou para os caras, ó, eu só vou anunciar se tiver uma matéria falando sobre skate. Ah, mas para botar uma matéria de skate tem que ter pelo menos dois anúncios. Ah, então tá, procura o Márcio Tanabe lá na Mad Hats, na Vila Madalena. E se ele anunciar, você vai botar a matéria. Aí o cara foi, no mesmo dia, pegou o carro e foi lá. E o Cugy já me ligou na hora. Ó, é o seguinte, é isso, né? Mas não tinha celular? Como é que ele ligou? Não tinha celular ali. Tinha telefone fixo, né, caralho? Ah, o fixo é verdade. Era uma empresa, já era, aliás, pretendia ser uma empresa. O mais legal é que era telefone fixo e todo mundo estava fixamente do lado do telefone, né? Todo mundo atendia. Tinha que trabalhar, né? Era lá que a gente trabalhava. Mas ele me ligou, contou, falou qual era o plano dele de pressionar o cara para fazer a matéria de skate. O cara chegou lá e eu já estava preparado. Não, só anuncio se tiver uma matéria falando de skate. E aí o cara falou, pô, mas eu nem sei onde eu vou achar um cara para escrever uma matéria. Então, aí eu liguei para este mesmo Fábio Bolota. Caramba, eu também estava do lado do telefone. Envolvido sempre, né? Eu estava do lado do telefone, lá parado. Estava lá na sua casa. Estava esperando a ligação. E falei, ô, Bolota, é o seguinte, o cara abriu o espaço e a gente tem que escrever uma matéria. E o Bolota falou, pô, você está louco, meu? Eu nem sei escrever direito, meu. É, pior que era o nome. Nem redação na escola eu faço, cara. Eu era reprovado na escola em português, pô. Para a ideia, você vai curtir. Para a ideia, você vai curtir. Ele está zoando, mas ele é filho de diretora de escola. Ele sempre foi o cara intelectualzinho. Às vezes a gente não puxa muita família, mas tudo bem. É que tinha esse lado intelectual. Inclusive, o seu irmão é um cara muito mais aculturado. Muito mais letrado, né? E aí o Bolota falou isso. Eu falei, não, mas você vai gostar da ideia. A ideia é o seguinte. A gente vai falar sobre o skate está acabando. Foi para a rua. Misturou com o punk rock. E a gente vai contar essa energia do skate misturado com o punk rock. E o título da matéria é Skate or Die. Caralho. Bolota se amarrou, pô. Caralho. Isso eu entendo. Eu falei, eu te ajudo. Eu falei, eu te ajudo a escrever. A gente escreve junto. Então, esse primeiro texto foi assinado por Fábio Bolota e Marcio Tanabe. Todo mundo gostou. Porque a gente contou uma coisa que a gente estava vivendo, né, cara? Aquela transformação. E era uma novidade. E aí, esse é o momento que eu atribuo como o nascimento do mercado dos anos 80. Quando o Kuge ligou para mim, ele, o cara das relações e da visão. E eu, o cara que vai para cima. Como eu disse no outro bloco, tocou a bola para mim, eu chuto para o gol. Entendeu? E não tem ninguém para escrever? Vem cá, Bolota. Você vai escrever. E vamos fazendo. E aí, isso aí virou um espaço que foi crescendo. Em pouco tempo, metade do jornal era surf e metade era skate. Aí, Bolota já era um jornalista iniciante. E, mais para frente, isso virou revista overall. Com investimento da minha empresa, investimento da ARG. O tempo inteiro, a gente dando suporte. Mercado em ascensão, né? Já estava... E foi aí que eu comecei a andar de skate, que eu ia na banca. E aí, nisso, vem o pacote campeonatos de Guará. Guaratinguetá, que era Guaratinguetá, fica entre São Paulo e Rio. Os últimos sobreviventes do skate estavam entre São Paulo e Rio. E se reuniam ali. A gente se reuniu ali e a coisa começou a tomar um corpo. E aí, os cariocas também já estavam no movimento punk. Eu tentei encontrar uma música do Coquetel Molotov, que eu ia achar bastante importante. Mas, puta, que os caras não estão na internet, né? Eu não achei. Eu nunca vasculhei. Mas eu gostava muito daquela que tinha uma letra, o Tatu cantava... Estrela nos ombros, capi na testa, coração de pedra, miolo de merda! Que animal! Isso descrevia exatamente o que a gente vivia. Hoje a gente vive uma coisa muito louca. Que as pessoas que não conheceram a ditadura começam a defender a tortura, a administração que tira direitos, priva as pessoas de dar opinião, né? Taxa de comunista, qualquer um que pense diferente. Cara, a história era bem diferente. A gente viveu isso. O skate dos anos 80 é fruto disso. Do momento que a gente se libertou das garras daquela repressão e a gente pôde se manifestar. E andar de skate livre, né? E aí teve esse cruzamento dessa força de trabalho, né? Visão de Kuj, entendimento técnico e criativo de Iura, esse impulso de ir pra cima e realizar meu. O Bolota se formando como jornalista. Daqui a pouco a tribo cresce e o Califa vem me perguntar. Ah, eu queria um cara que tenha estudado jornalismo. Eu tinha conhecido o Girão lá no Campeonato de Guará. Aí depois conheci ele em Floripa. Ele trabalhava no jornal Estado de Santa Catarina. Já indiquei o cara. Já veio, botei ele pra morar na minha casa. Quer dizer, era uma casa que eu tava saindo. Eu dividia com uma galera. Eu tava saindo, o Girão entrando. Então, toda essa movimentação era uma coisa que acontecia por amizade e por vontade de fazer. A verdade do skate, né? O Márcio acabou de indicar um entrevistado que agora já tá intimado a estar aqui no Let's Go pra concluir o que ele tá colocando. Jorge Kuj. É, Kuj não vai fugir não. Agora você está intimado a comparecer ao Let's Go Skate Radio. Sim, eu não consigo falar de anos 80 sem falar de tudo isso que muitas vezes teve o chute pro gol dado por mim, mas com a semente plantada pelo Kuj. Entendeu? Ou pela bola tocada no meu pé. Quando ele via que eu tinha uma condição, ele tocava a bola e eu ia pra cima. Então, eu acho que essa construção de união é outra marca importante dos anos 80. E que fez dar certo, né? A gente foi... Veio os Campeonatos de Iguará, a gente patrocinou os Campeonatos de Iguará. Isso que era o grande barato. E os Campeonatos de Iguará eram sempre Bow e Banks? Era sempre nos dois ou não? Não, sempre Bow e Freestyle. E Freestyle. Depois veio o Banks. O Banks veio depois, né? A construção do Banks. O Banks veio depois. O Banks não é muito da minha escola de skate, viu? É mais o Bow mesmo, o Redondão. E isso que você colocou de o Banks, o Banks não é sua escola, mas a escola de Iguará também colocou vários valores, né? O Caquinho, que você patrocinou, que hoje pode-se dizer que é uma lenda do skate, né? Porque ele gerou... Um ícone, né? Gerou... Família mais skate. Família Caquinho, né? O Gui... O Gui é foda. E o Gui hoje como profissional, né? De parque aí. O Gui, né? Bem louco isso. E naquela época ele era uma criança andando em Iguará, um local de Iguará. Uma criança, né? Andava pra caralho. Andava muito. E eu descobri o Caquinho sem ver ele andando, né? Eu não sei se o Bacaro pôs isso no Vida Sobre Rodas, porque eu não assisti o filme. As pessoas falam, como você não assistiu? Eu já vivi a história. Depois eu fiquei duas horas e meia contando pro cara. É engraçado isso. Aí eu vou devolver o filme, caralho. Sei lá. Mas, bom, se ele não pôs no filme, eu tava na piscina do clube de Iguará e eu vi uma criança com a vozinha... Uma vozinha, né? Bem filhinha, com aquele sotaque do interior, falando pro outro como que dava indiá. Aí ele falou que tinha que subir, jogar, pegar, blá, blá, blá. E eu fiquei ouvindo, falei, nossa, esse pirralho, ele descreve o IndiAir direitinho, né? Aí eu olhei pra trás, um nenê bochechudo, assim. Falei, caralho. Ô, moleque, você sabe dar IndiAir ou você só sabe falar? Não esqueci! Ó, de tarde eu vou querer ver você andando, hein? Se você der IndiAir mesmo, do jeito que você fala, eu vou te dar um patrocínio. E aí, de tarde, pô, moleque, dava uns puta em IndiAir style. Não, revelação total. E era um neném, cara. Guará bombando forte. Marcio, tem depois do... Bom, já tem essa cena de Guará, os campeonatos rolando, e aí tem uma marca sua que, assim, já vieram falar aqui no programa que não tem jeito. Isso tá no histórico de skate, que é o famoso campeonato. Até o executor de teto veio aqui, né? Que é o famoso campeonato do Objetivo da Paulista, que era parte de um circuito Mad Hats, que também, na época, tem um circuito em vários estados e lugares inusitados como foi o Objetivo, também era um diferencial e uma assinatura sua. E teve a famosa história do Mureta arregaçando o teto, que isso marcou gerações. Não, então, a minha geração, deixa eu falar, porque isso aí pra mim foi foda, porque hoje eu comento os campeonatos na TV e tal, e naquela época eu tava sentado no sofá assistindo a parada, né? Então é muito louco. E era um campeonato ao vivo pela TV, né? Então é um campeonato ao vivo, e o Márcio na locução. Com dois microfones. Muito foda. Um eu narrava pras pessoas que estavam na arena, e o outro pras pessoas que estavam em casa assistindo pela TV. E sabe o que eu acho muito foda disso? Porque, assim, Mureta, estilo, atitude, e Lincoln E, adolescente, perfeitinho, backside, tudo. Mureta desencana, me dá quatro aéreo e me quebra o teto, velho. E marcou uma geração até hoje. Não, tipo, eu olhava e falava, meu, eu quero dar aéreo. Eu olhava aquilo e falava, eu preciso dar aéreo. É, isso tem uma história muito louca, né? E a Paulista lotada, né? Para a Paulista. A Paulista lotada. toda vez que eu passo naquela época, naquele lugar, eu olho pro teto. Era proibido andar de skate em São Paulo. Ah, era naquela época, então? Na época do Sr. Jânio Quadros. Sim, mas eu, eu fiz o Campeonato na Ladeira da Morte com transmissão ao vivo pela TV Cultura. Lotado de negro. Época de Fernandinho Batman? Época de Fernandinho Batman já. Só que a gente conseguiu autorização pra fazer o evento porque a Nancy, vocês lembram da Nancy. Pô, Nancy braço direito, né, Paulista? Meu braço direito, o Girão costumava dizer que era o Márcio de Saia. Porque a Nancy é a minha metade. Tudo que eu fiz de evento, tudo que eu desenvolvi, é metade eu, metade a Nancy. Não tem, ninguém fez mais do que o outro, a gente fez junto. E, e aí, o que eu tava falando? Por que eu falei da Nancy? Porque eles estavam falando do campeonato que foi na época do auge da proibição do Jânio Quadros. O skate era proibido. A Nancy, a Nancy era professora de educação física na universidade, na UZEC, na época. E ela entrou na prefeitura pedindo a rua pra fazer um evento com atividades esportivas. Professora universitária de educação física. Os caras deram, emitiram a guia, paguei as taxas e comecei a divulgar. Na semana do evento, me ligaram da prefeitura. Não, a gente não sabia que era skate e tal, mas, pô, não pode ser lá porque mora um juiz nessa rua, ele é amigo do presidente do CET. Ah, essa é a história da Madeira da Morte. É, porque fumaram maconha no muro da casa dele na hora que a mulher dele tava chegando e os caras estavam com o skate na mão e tal. E aí, o cara queria proibir. só que eu já tinha pago as taxas. Então, já era, né? Aí, os caras da prefeitura disseram, só que é o seguinte, se você fizer, se você não aceitar outra rua, eu posso tirar até a Rua da Consolação, mas se você não tirar da Rua Varginha, vai ser a última vez. Eu falei, beleza, beleza, eu vou fazer o último. E o bagulho explodiu, né? Explodiu, explodiu, né? O Down Rio no auge, né? E aí, no dia seguinte, sai, na Folha de São Paulo, o Jânio reforça a proibição de skate nas ruas de São Paulo. Graças ao campeonato da Ladeira da Ladeira da Ladeira. E aí, então, eu consegui uma parceria com a TV Gazeta e a gente montou o Ralf Pipe dentro do prédio da Gazeta. Nossa, cara, cada vez que eu passo naquele lado, né? A 15 metros da Avenida Paulista, usando as arquibancadas da São Silvestre. Então, o bagulho lotou em plena Avenida Paulista. E o Jânio não podia falar nada porque é terreno particular. E explodiu na TV também. Todo mundo assistiu o bagulho. arrebentou. De novo ao vivo. É o molequinho lá, o Léo falou, O Mureta veio aqui pessoalmente e contou a história, né? Não, foi foda. Como ele estourou o teto, né? Não, porque todo mundo fala assim, o skate tem uma parada muito foda. Pode ser que você ganhe o campeonato, mas você não vai ser lembrado. E esse campeonato, o Eda ganhou uma dobra. Mas quem é lembrado é o Mureta que bateu no teto. Se marcar, não lembra nem que o Eda correu. É, então, que era uma mulher, que era uma criança. Poucas pessoas se lembram aconteceu antes do Circuito Brasileiro Oficial e o nosso aconteceu Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo e o Oficial aconteceu só em São Paulo. Mas o Mureta correu as etapas de street? Ganhou todas que correu. Caralho, agora eu lembro da sua locução. O Eda está desbancando, o cara que... Agora que eu estou lembrando. Porque ele estava invicto há dois anos e meio. E aí, pô, eu era amigo do cara, patrocinador dele, andava de skate com ele e falei no microfone, na emoção, vendo... O Mureta tinha errado duas voltas e o Eda tinha acertado. E aí, na emoção, eu soltei com o Eda, sem dúvida alguma, é o mais novo campeão brasileiro de skate. O Mureta, do outro lado da plataforma, olhou para a minha cara e falou, você está louco? Não acabei? Aí eu, puta, senti meio mal, assim, e falei, realmente, o cara não acabou. Ele foi lá... E aí começou a voar, 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 a gente perguntou para ele aqui, porque eu lembro, Márcio, que ele fez o seguinte, começou a voar e teve um aéreo que ele bateu a roda e ele podia parar. Ele dava um aéreo e batia de seguramento. Não, ele bombou mais. Cara, e a porrada, se você assistiu... É, então. A ideia é quebrar tudo. Foi desistido. Foda, foda. Eu achei uma puta atitude fantástica. História do skate, cara. Irado, a gente vai fechar esse bloco. Esse bloco está sendo especial, cada bloco está sendo especial, acho que uma hora e meia de programa já não é mais, duas também, acho que também está estourando. Mas vamos... É, muita história. Agora vamos colocar então a terceira música escolhida a dedo que você separou para a galera. A playlist. Frank Zappa. Esse é o momento que a galera profissional da Wave Park estava começando a surfar e aí os caras trouxeram o Frank Zappa para a nossa roda. O Frank Zappa veio pela galera do surf. Sim. E aí, puta, fumaça para caralho. Frank Zappa, delirio total. Skateboard. A gente nem tinha noção, a gente estava nesse momento andando para caralho, fazendo altas manobras, inovando, inventando. Mas todo mundo chapado. Então vamos lá, galera, vamos de Frank Zappa com o Camarillo Brilow. E a gente já volta. É isso aí, galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. 80, né, velhinho? 80, especial anos 80. Um representante aqui dos anos 80, Márcio Tanabe, muita história. E já que os blocos estão um pouquinho mais longos... Cara, muita ideia, né, velho? Vamos chamar o próximo parça. Chama o parça. Que também é uma surpresa. Então a gente pode colocar mais um parça aí para mandar uma pergunta para o entrevistado de hoje. Chama os parças. Eu queria perguntar para o Márcio Tanabe, nosso amigo. São muitas histórias, muita coisa vivida, muita coisa que a gente ouviu também, né, dessa longa trajetória de vínculo com o skate. Mas, assim, eu vou resumir numa pergunta, sim, já que não... que é isso, né, dessa vez, tem que ser dessa maneira. Márcio, o nosso campeonato Tribo Skate World Cup Skateboarding Contest, que foi o Mundial de 98 no Brasil. Fala para nós ali dessa construção, o que que... como é que foi, aquele desafio que você abraçou. Tivemos apoio do Bob, da World Cup e ali o suporte ali da equipe da tribo. Por favor, fala aí para nós como é que foi isso para você. É isso aí, Sérgio Agirão participando do programa. Skate puro. Sérgio Agirão também que teve aqui uma história importante em São Paulo, né, um imigrante do Sul. Brincadeira, hein? Meu parceiro na tribo durante tanto tempo. Márcio, esse campeonato foi muito inusitado, né, cara? Porque o primeiro Mundial no Brasil, a gente nunca esquece, né? Primeiro Mundial de Skate. E, além de ter acontecido, também teve muita história por trás, né, que ninguém sabe. Uma delas que eu gostaria de colocar aqui é a história da banda Xali Brown, né? Uou, essa é divertida. Essa é divertida e foi a mais traumática, né? Para você, principalmente. Principalmente para mim. A gente ia ser preso no meu lugar. A gente ia ser preso. A gente foi até parar lá no Deike para dar depoimento. Falei, puta, eu jurei para mim que eu não entraria numa delega por nada. E lá estava eu indo por causa da história de um campeonato de skate. Mas foi um campeonato inédito e, cara, na boa, foi totalmente marcante na história de skate. Primeiro Mundial no Brasil. É. Então... Ibira, né? Ibira, né? Ibira. E para fora. A gente já falou aí que eu tenho essa característica mesmo da minha personalidade de ir para cima, né? Então, quando a fábrica de tênis quebrou na época do Color de Melo, logo depois do Color de Melo, eu fiquei sem emprego. Aí teve aquela situação de eu acabar entrando na tribo como um prestador de serviços que teria um resultado de porcentagem de todo o crescimento da empresa. Acabei virando... tendo o status de sócio depois de um ano e meio de trabalho. Mas... Eu trazia já da indústria aquela coisa de fazer eventos para divulgar os produtos. O tênis, né? E a Nancy vinha com a coisa técnica de organização desportiva e eu sempre com um entendimento de mercado. Então, sempre casando isso. e a gente vendeu muito tênis fazendo campeonato pelo Brasil todo, né? Eu tinha um sócio que cuidava da parte industrial e financeira e eu e a Nancy ficávamos viajando o Brasil todo fazendo campeonato. E aí, quando eu estava na tribo, eu falei, vou fazer isso como agência mesmo. Então, a gente fez algumas brincadeiras do primeiro internacional, que foi aquele que veio ao Omar Hassan em 95, que teve também o show do Charlie Brown, mas o Charlie Brown quando ainda tocava aquele som mais trash metal, né? Mais cover, né? Também, muito cover. É, e mais trash, né? Mais porrada, né? Barulhão mesmo. E aí, mas sempre com a ideia de fazer alguma coisa internacional, porque eu, o, a minha fábrica quebrou com a entrada do Color de Melo muito em função da abertura de mercado. Essa abertura de mercado me mostrou que existiam outras possibilidades, né? O pensamento chinês é se existe crise, existe oportunidade. Então, a gente tem que começar a fazer, mostrar as nossas estrelas, os nossos esquentistas para o mundo todo. e aí eu voltei a estruturar o circuito brasileiro, profissional, né? Eu dirigi ele, nos anos 80 eu fiz pela fábrica, depois, no ano seguinte, eu acabei sendo diretor de eventos da UBS, comecei como oposição, mas acabei me tornando diretor porque algumas fragilidades ameaçaram a quebra do circuito, né? Eu não sei se você lembra, eu vi de mans que desistiu de patrocinar e tal. E aí eu entrei nesse momento dizendo não, não vamos cancelar porra nenhuma. A gente não tem patrocínio, vamos fazer sem dinheiro. Poucas pessoas sabem que todo mundo que trabalhou naquele campeonato da Stones, aquele campeonato não teve patrocínio. E todo mundo que trabalhou, trabalhou de graça. Mesário, locutor, juiz, todo mundo. E isso foi uma cobrança minha. Eu falei, eu vou assumir como diretor de eventos e eu intimo cada um de vocês a trabalhar de graça. E a gente fez a porra do evento. E o circuito continuou e foi até o final e aí eu continuei como diretor. Bom, nos anos 90, eu, o Girão foi eleito presidente da UBS de novo em 96 e eu diretor de eventos mais uma vez. Em 96 ainda cheguei a fazer aquela história com a ESPN que foi o Fera Brasil. Foi a primeira experiência para trazerem os X Games depois. eu xinguei tanto. Fim quinto nesse campeonato. Eu xinguei tanto. Esse campeonato foi bem inusitado. Mas foi um evento muito interessante apesar do frio. As pessoas me xingaram muito porque estava fazendo frio, mas eu não sei se alguém entendeu que eu não tenho controle sobre a temperatura do planeta. previsão do tempo. Mas naquela época acho que a criançada não entendia e achava que o frio era culpa minha. E aí eu conheço essa movimentação da ESPN fazendo experiências para a X Games. Junto com a tribo a gente já tinha feito o primeiro internacional estruturando o circuito profissional com transmissão pela TV a cabo que estava entrando no Brasil a TV a cabo e eles precisavam de conteúdo. Eu tive esse entendimento rápido. Botei meu terninho e fui para o Rio de Janeiro negociar. Uma puta polêmica se devo ir de terno e gravata ou não. E tal. E a conclusão foi positiva porque eu consegui abrir algumas portas porque eu estava ali com a minha fantasia de terno e gravata como executivo responsável. Já tinha usado essa estratégia quando eu fiz o evento da fábrica com a Madeirite. Eu ia nas reuniões sempre de terno e gravata e tal. As pessoas acreditam mais. Terno e gravata e bermuda. É, mas aí depois que o cara começou a escutar a minha conversa inclusive o diretor o Marcelo Machado que era o diretor não, não foi ele foi o Roberto Machado que era o vice-diretor da TV Gazeta ele falou uma coisa engraçada quando a gente fez aquele campeonato da Paulista. Falei, pô o primeiro dia você veio na reunião de terno e gravata. Na outra reunião você já não estava de gravata. Na outra você estava com uma calça rasgada na bunda e com silver tape tampando o buraco. Falei, ah é? O blazer não cobria? Eu pensava que o blazer cobria. Aí depois você já não usava mais sapato. Hoje falta um dia para o evento não dá para cancelar mais. Você entrou na minha sala sem bater na porta de bermuda e chinelo. Skatista. Você é bem louco, hein? Skatista. Então, enfim. Você bota a gravatinha você abre a porta e depois você troca a ideia e o cara vai até achar engraçado você andar de chinelo. Olha, eu queria aproveitar agora colocar mais um parça. Parça tão, mano, apresento. Que emenda um pouco essa história de evento aí você já conclui até com outros eventos importantes que você fez. É o próximo parça que vai fazer essa pergunta. É um parça parceiro, né? Também já teve aqui no Let's Go Skate Radio. Então vamos colocar mais essa surpresa aí no programa especial número 80. Fala, galera do Let's Go Skate Radio. Sando testinha da ONG Social Skate na área. Pô, entrevistado de peso hoje mesmo, hein? Márcio Tanabe. Pô, mano, vou fazer uma pergunta não. Deixar aqui um comentário aí para vocês recomentarem aí na sequência, né? Pô, conheci o Márcio aí já tem um tempo, já há umas décadas já. Pô, como empresário, né? Bem famoso como empresário, depois como produtor de eventos e nossos caminhos se cruzaram. Eu fiz uma locução, ele iniciando lá o Samp Skate que marcou a história, né? Grande escola de skatistas aí de São Paulo. O circuito mais democrático de skate é esse sim, né? Por conta de chegar em todas as periferias, gratuito, né? Desde um tratamento para quem tinha 30, patrocínio para quem não tinha nenhum. Então, acho que fez história. Eu tive a honra, a honra de narrar talvez 99% do Samp Skate. Só não pude mesmo quando tinha compromisso na Diável. Acho que de uns 100 eventos, talvez 3 anos narrei. Eu narrei com muito orgulho e honra. E foi uma grande escola, né? Então, pode falar desse período aí do Samp Skate, que foi uma grande escola para grandes nomes de skate brasileiro que hoje brilham pelo mundo aí. E, pô, para mim também foi uma grande escola. é isso aí. Parabéns, Ternab, pela sua trajetória aí, profissionalismo e skate na veia. Valeu, Tertinha. Tertinha na aula, obrigadão aí pela participação. O Tertinha falou que o próximo campeonato que ele for na rádio vai fazer só através de live. A live faz parte da vida dele como um café da manhã. Está presente em várias lives. Isso é o que eu brinco com ele sobre programação. Ele tem umas 5 lives por dia. Valeu, Tertinha. Obrigadão. Samp Skate foi um circuito importante pro skate para você também como empreendedor e organizador de evento. E aproveitando essa deixa aqui também, já estamos falando já de anos 90, você consegue fazer um paralelo aí de como eram os campeonatos um pouco mais core e mais embrionário no skate como sempre foi e hoje que o circuito já não existe muito você vê um gap no mercado como você consegue analisar um pouco a cena hoje? Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que eu estou me sentindo bastante importante nesse momento porque os parças que vocês trouxeram aqui são 3 dos caras que eu mais admiro no mundo do skate passa é passa e realmente eu meio que pressenti que ia ser o testinha porque eu percebi que vocês pesquisaram bem e buscaram os caras que eu mais tenho afinidade em termos de ideologia dele essa pergunta que ele ia mandar brincadeira bom a história a gente veio aqui pra falar de anos 80 né não a gente veio falar dos anos 80 porque você representou os anos 80 mas o seu histórico existe até hoje né extrapola não tem jeito extrapola tudo começou ali nos anos 80 aprendi a organizar campeonato com a Nancy aprendi a fabricar tênis com o Duarte aprendi a movimentar as pessoas e e e construir mercado com o Cuj né essas as pessoas foram os meus mestres né e Cezinha e tudo mais mas isso aí foi crescendo aí nos anos 90 a história de de fazer o Mundial fortaleceu bastante o meu conhecimento apesar de da gente ter críticas né teve a história que você mencionou do Charlie Brown que eu cancelei o show na hora de começar e essa foi histórica não mas só rapidamente você poderia contar a versão que tem é que a o show não teve porque o fio pra ligar todo o aparato musical não chegou na tomada então o fio era curto da extensão então na verdade eu peguei lá depois que as pessoas morrem fica todo mundo canonizando e não sei o que mas eu conheci o Chorão moleque o tempo que ele chorava mesmo lá no Ibira porque a galera gostava de dar uns tapas no coco dele mas o cara naquele momento estava estrela demais insuportável e vocês devem se lembrar que o lançamento da banda Charlie Brown para o skate foi dentro dos meus eventos foi uma conversa que a gente teve com os produtores dele e a gente começou a levar o Charlie Brown para todos os campeonatos de skate Rio de Janeiro Londrina lembra disso? lembro lembro quando deixou de ser aquele som mais trash para ser um som mais palatável digamos assim para não usar nenhum tom pejorativo porque a galera do rock bota um tom mais pejorativo eu não quero criticar nesse sentido porque os caras atingiram grandes conquistas mas como pessoa e como skatista ele estava folgado demais e estava me enchendo o saco o dia inteiro mas tem que colocar mais um parêntese aí né porque a tribo que na época você estava trabalhando lá era no mesmo prédio que ele morava então não era ainda foi depois mas já era o prédio que eu morava é que você morava eu morava na cobertura do bloco da frente e chorou na cobertura do bloco de trás e aí tinha que aguentar né a gente a gente subia por elevadores diferentes mas a gente se encontrava na garagem no dia do evento a gente tretou e se encontrou no prédio depois não tinha gente saiu todo mundo do evento cada um foi para a sua casa a gente foi para o mesmo prédio aí a gente subia ia na tribo ele passava na tribo com aquela cara meio de desconfiado assim né o Márcio está aí falei puta hoje a gente se encontra vai sair pau aqui é porque ele era violento né ele tinha essa coisa esse perfil ó a gente vai falar assim a gente vai colocar mais um som que é a quarta música da sua playlist agora um som nacional que é uma porrada e marcou época né essa banda Tônico SP Inocentes Inocentes tocou no projeto SP né tocou no evento quando veio Tony Hawk teve o segundo disco deles teve patrocínio da minha fábrica de tênis boa e o Clemente é um cara que sempre teve ligadaço bem andando próximo de todos os nossos movimentos e teve o a história do cheat eu ia falar que nem ia considerar isso mas tudo bem ah vamos considerar mas se não o cara vai chorar depois ele vai ouvir o programa vai falar que é isso eu vou mandar o link pra ele ele vai xingar a vida inteira então vamos com Inocentes Pânico SP a gente já volta é isso aí galera que estão de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio 80 80 agora vai ser turbinado anos 80 muita energia né velho muita energia aquele programa com muita história e hoje aqui com Márcio Tanabe contando toda a sua trajetória seu currículo dos anos 80 é mas precisa de mais uns 4 programas né vai ter que fazer depois um especial novamente chamar mais parça já que a gente falou em parça vamos chamar mais um parça é mais um parça tá batendo o recorde dos parça hoje hein mano hoje é um programa especial parça puta da hora então vamos chamar mais um parça pra mandar uma pergunta e a gente já volta bom Márcio meu querido tudo bom Márcio sabe que eu tenho uma consideração muito grande por você você praticamente é um pai da gente né sempre cuidou da galera e sempre dá aquela força cara fiquei muito feliz com o grafite lá na pista e eu queria te perguntar justamente sobre a pista como é que está a pista com esse momento de pandemia como é que como é que está ela abre pra convidados como é que que rola isso e se se ela vai continuar aberta ainda né porque muitas coisas fecharam pelo mundo aí né e e ali é um ponto que a galera tá pegando a base né tá é fomentando o skate né então eu queria saber de você como é que está a pista nessa nessa pandemia toda tá um abraço pra você muito obrigado por tudo Mad Hats na veia e é isso aí Márcio falou um abraço é isso a galera vocês acabaram de ouvir o parça grande Antônio dos Passos Júnior californiano californiano e vocês viram que ele estava ali meio no acho que no Jack in the Box comendo né assim parou ali no delivery pra fazer a pergunta parou ali no drive-thru e fez a pergunta eu acho que é legal essa questão porque um hoje você pulando já todo esse capítulo de empreendimento das décadas anteriores você hoje está com duas skate parks skate city e no momento realmente inusitado do mundo com pandemia fecha-se todos os comércios do mundo e a pista de skate particular tem também uma finalidade comercial que é estar de porta aberta como que foi esse momento como como você encarou esse momento e o que você está fazendo como o Tron perguntou pra dar andamento na skate park agora bom primeiro bom com essa entrada do Tron eu estou vendo que vocês pesquisaram não são meus par são meus irmãos meus irmãos pretos meus irmãos brancos estão todos aí caralho mas enfim eu vou aproveitar pra responder a do testinha porque vem na sequência uma coisa da outra o Samp Skate depois de eu ter tido uma história de competições primeiro circuito brasileiro os primeiros campeonatos da TV primeiro mundial todas essas porras todas e ficando mais velho passando dos 40 anos eu comecei a pensar que as coisas que a gente fez a gente influenciou gerações a gente deu exemplos às vezes bons em termos de skate sempre muito bons mas outros de comportamento ruim que influenciaram negativamente algumas gerações e passando dos 40 eu achei que eu tinha uma responsabilidade porque o skate deu tudo que eu tenho na vida criei meu filho paguei boas escolas e todo o suporte da família e meu patrimônio veio tudo do skate e eu achei que esse entendimento que eu tinha de skate esse presente que eu recebi de ter uma vida estruturada eu deveria compartilhar então conhecendo algumas pessoas eu também tenho a sorte de sempre conhecer muita gente bacana eu tenho uma grande amiga a Célia Pett que é a irmã mais velha do Pett que trabalhava com o Gilberto de Menstein que faleceu recentemente e a gente começou a discutir a força que a gente tinha de diálogo na periferia mesmo eu sendo um cara de mais de 40 anos por eu ser skatista eu percebi que eu conseguia conversar com um garoto de 15, 16 lá no Jardim Ângela ou lá em Taipas Guaianazes Cidade Tiradentes tudo quanto é canto a gente fala a mesma língua e aí então veio a ideia de fazer um projeto social com skate e a gente começou a construir isso para valorização da identidade cultural dessa garotada para intercâmbio pessoal da Zona Norte com Zona Sul Zona Leste Zona Oeste Centro e valorizando o direito do cidadão então a ideia era a gente também teve um presente né a Marta como prefeita construiu mais de 40 pistas quando entrou o José Serra os funcionários de carreira da Secretaria de Esportes eles tiveram a seguinte missão descubram o que a Marta não fez a gente quer fazer mais pelo skate e aí eles fizeram a pesquisa e chegaram em mim então muito diferente do que as pessoas pensam eu nunca fui bater na porta da prefeitura para pedir dinheiro a prefeitura me procurou pediu para eu desenvolver um projeto que a Marta não tivesse feito e o que eu observei foi a Marta construiu coisas fixas ela não deu vida a gente vai dar vida os céus né é e aí a gente a gente precisa de mudar o dia a dia desses garotos da periferia esses meninos precisam se sentir cidadãos eles tem que eu quero que eles entrem no ginásio lá da favela onde eles moram é e encontrem uma pista de nível de campeonato internacional com inscrição gratuita e só anda amador mas eu também não dava prêmio o Ed da confederação me ligou e falou eu fiquei sabendo que você vai fazer um campeonato um circuito com inscrição gratuita cara eu preciso te avisar que a eliminatória vai durar uns 3 dias porque vai ter muita gente eu falei não Ed o nosso evento ele tem uma outra configuração e não tem premiação ele só tem troféu medalha e pontos então não vai ter ninguém correndo bom a gente chegou a ter 1246 competidores num mesmo ano e tratando o jovem como cidadão dali saíram Kelvin Hoffler Letícia Buffoni Ivan Monteiro Tiago Lemos e outros grandes nomes que Pamela Rosa grandes nomes puta não dá pra lembrar todos cara gostaria de falar todos são vários desses estriteiros que estão representando o Brasil pelo mundo são os melhores do mundo na atualidade e dizem nas entrevistas que a escola de competição deles foi o Sampa e Kate e não era um projeto de alto rendimento era um projeto que formava cidadãos então o que eu vejo que tem muito valor nisso é que quando você investe em cidadania em direitos e valoriza a identidade cultural de cada ser você cria campeões pra vida você transforma de verdade quando começou o Sampa Skate começou quando e ele está ele ativa até hoje ele está funcionando o Sampa Skate começou com outro nome um circuito municipal de skate na gestão da Marta em parceria com o Alexandre Youssef que era coordenador da Juventude foi o primeiro cara que deu essa abertura pra gente fazer o que a gente acreditava que era o que tinha que ser feito e aí depois quando entrou o Serra ele quis dar essa abertura e aí ele falou quero criar um nome que marque essa nossa gestão e aí cada secretário foi botando um nome aí chamou depois Copa Sampa Skate mas enfim é o Sampa Skate que todo mundo conhece e vários desses caras Kelvin Pamela Letícia todo mundo já falou aprendi a competir no Sampa Skate isso é uma coisa de muito valor e aí eu fui ficando mais velho e meu filho saiu de casa foi pra Los Angeles estudar disse ele que ia pra estudar eu até questionei por que você não vai estudar na Europa ah não porque Los Angeles tem surf skate snowboard eu falei mas você não está indo estudar bom enfim um belo lifestyle eu estou brincando com isso mas o moleque é tudo de bom ele realmente abandonou a faculdade porque ele está crescendo muito profissionalmente e nesse momento vale mais a pena ele trabalhar do que fazer faculdade mas enfim eu fui me vendo envelhecendo e sem a responsabilidade de criar filho então eu pensei vou me aposentar eu tinha comprado já o primeiro galpão lá no Bom Retiro e e montei a primeira pista com rampas que eu não usava mais nos campeonatos que eu organizava mas aí acabou o Sampa não o projeto ainda continuou o Sampa Skate ainda existe aconteceu agora em dezembro do ano passado esse ano não existe se não tivesse pandemia eu estaria tentando existe um problema muito tóxico a gente não ia falar sobre política mas agora não não tem como fugir o Sampa Skate está esbarrando no seguinte quando ele nasceu lá na gestão da Marta com o Alexandre do Cef ele era um evento honesto com as contas calculadas na mesa todo mundo junto o Sampa Skate Idem os funcionários de carreira que apesar de estar trabalhando para o José Serra eles eram petistas e tinham muita admiração pelo que a gente tinha construído na gestão da Marta participaram da construção do orçamento e o Sampa Skate também nasceu como um projeto honesto só que eu uma marca de sempre dar o chute ir para cima e tal ir para cima e tal mas muita gente me copia quando eu fabricava tênis o mercado inteiro fabricava tênis igual o meu não era nem igual o Vans era igual o meu aí depois a gente foi para a tribo cara a gente teve uma onda de todo mundo fazer revista cara todo mundo nesse país fazia revista aí quando eu comecei a fazer campeonato amador todo mundo começou a fazer campeonato amador é impressionante e aí a galera começou a achar que o dinheiro estava nos governos e aí então foram bater na porta do governador por que você não faz comigo e aí começa a conversinha ah não mas o cara me entrega tudo que eu quero mas eu posso fazer algo mais que ele não faz e esse algo mais ele gera negócio e o poder público aprendeu a fazer negócios com os caras que dizem que representam skate mas eles representam negócios de interesses financeiros para as partes envolvidas que podia ser bolinha de gude por isso o que for o skate o sampa skate ele tem se esbarrado nessas dificuldades então eu fui abandonando muito essas ideias e falei vou fazer um um skate park que me dê dinheiro o imóvel é meu eu vou ganhar um pouquinho e eu vou andar e vou me aposentar que style aí anunciaram a Olimpíada acabei fazendo mais um mas na pandemia o que acontece é o seguinte a gente não tem altos custos a gente é imóvel próprio eu não pago aluguel os nossos funcionários estavam devidamente registrados CLT então entrar nesse programa com o seguro desemprego então passaram a receber um pouco menos mas um valor ainda que não é 600 reais é mais de mil e puderam ficar em casa preservados na hora que anunciou que abriu a gente abriu com todos os cuidados tapetes sanitizantes na entrada se eu não me engano vocês foram os primeiros vocês foram os primeiros de abrir a skate park com toda a normalização alguns dos meus concorrentes nunca fecharam mas não era trabalhavam na surdina teve acompanhamento da secretaria tudo o que aconteceu foi assim durante os quatro meses de proibição eu não abri quando autorizaram eu abri com todos os cuidados que eu pesquisei em skate parks da Europa e dos Estados Unidos que era onde tinha o maior número de infectados pesquisei orientações da World Skate e de cientistas e médicos aqui no Brasil então formei um protocolo com medição de temperatura com álcool gel toda aquela história marcação a cada dois metros de distância para as pessoas dentro da pista e tal isso resultou num vereador ir lá fazer um vídeo porque ele estava querendo levar isso para a vigilância sanitária para que a gente tivesse um protocolo para pistas de skate que daí o senhor viraria padrão né para todo mundo porque a minha pista é a que está tomando o maior cuidado com relação a isso em função de histórica história cultura por eu ser japa e estar acostumado a tirar o sapato para entrar em casa lavar a mão de uma coisa cultural que tinha antes de ter pandemia eu queria aproveitar uma oportunidade do tempo que a gente tem eu vou colocar mais um parceiro caralho esse aqui eu prometo que é o último parça caralho vamos ver o que que você programa especial parça vamos colocar mais um parça que veio de longe e a gente já volta fala Márcio meu camarada aqui Alexandre Calmon me diz uma coisa como é que você vê essa nova idade das trevas que vivemos hoje em dia em que o dólar se torna caro de novo e que o skatista brasileiro praticante amante do esporte passa a ter pouco dinheiro e voltamos as migalhas qual seria a nossa solução um grande abraço meu irmão é isso aí galera esse foi Alexandre Calmon Burgo Xandinho do Rio de Janeiro mandando a sua pergunta caraca tava faltando sobre as migalhas vamos falar sobre as migalhas hoje do skate só que a gente tem migalha de tempo também então vai ter que ser bem fast bom eu vou reduzir um pouco lógico que a gente tá vivendo um momento difícil da política nacional isso trava um monte de coisa um desgoverno que não sabe pra onde vai mas isso já tem sido nos últimos anos uma coisa muito mais dos políticos pelos votos do que pela população mas a gente vive também uma gestão dentro do skate que me preocupa muito que nos anos 80 e anos 90 a gente construiu as coisas com união sempre era a pequena indústria criada pelos apaixonados do skate que eram todos skatistas que iam lá e sabiam que dependiam do skate pra sobreviver então a gente junto investia mesmo que tivesse diferença de ideologia ou de concorrência alguma coisa todo mundo investia junto pra coisa acontecer e resolvia suas questões em diálogos e depois na prática na rua no comércio tinha as suas competições mas existia a indústria brasileira quando a confederação começa nos anos 2000 traz a ideia de vamos trabalhar com um patrocínio de grandes empresas os pequenos empresários do skate se iludiram falaram porra eu gastava 50 mil por ano em campeonato não vou mais gastar esse dinheiro beleza agora o banco do Brasil banca agora na antártica banca só que essas empresas elas não dependem do skate elas investem em público jovem de acordo com suas estratégias de share de aumento de participação de mercado de lançamento de produto e eles vão sair se um refrigerante patrocina o circuito esse ano no ano que vem o outro refrigerante não vai patrocinar se uma telefonia patrocina no outro ano a outra telefonia também não vai patrocinar porque já ficou com essa cara então o que eu venho defendendo é que o circuito brasileiro profissional deveria ser bancado pela indústria brasileira de skate que nesse momento está quebrada mas o circuito deveria acontecer em pistas públicas prontas de qualidade nas capitais dos estados e nunca cidade de interior porque a capital é onde move o mercado onde tem consumo e os caras de interior eles vão para a capital o cara da capital não vai para o interior o cara que mora em São Paulo ele não vai assistir um campeonato em Poá mas o cara de Poá vem para São Paulo assistir o campeonato então eu defendo isso pistas públicas de qualidade campeonatos por pontos sem premiação em dinheiro aí eu já vi gente de pensamento muito pequeno tá vendo o cara só quer ganhar dinheiro dele ele é organizador de campeonatos se ele organizar ele vai ganhar o dele e a nossa premiação ele não quer dar né primeiro que essas pessoas não sabem que o primeiro circuito profissional só aconteceu porque eu essa história que eu acabei de contar eu cobrei que todos trabalhassem de graça segundo que não entendem que o meu projeto de campeonato eu não me importo que alguém ganhe dinheiro vendendo campeonatos para grandes empresas mas se o circuito brasileiro fosse bancado pela indústria brasileira de skate e cada inscrito que a indústria puser lá dentro com um contrato assinado com salário de no mínimo 3 mil reais chancelado pela CBSK o cara só é skatista profissional se ele tem um patrocínio que paga no mínimo 3 mil reais e a gente só vai ter esses caras no campeonato vamos dizer que no primeiro ano a gente tenha só 20 caras correndo no profissional mas e quando tiver os grandes eventos os caras não precisam fazer triagem não precisam fazer eliminatório eles vão e pegam os 20 melhores do ranking que já estão lá e vão ser 20 brasileiros brasileiros que vivem no Brasil e não brasileiros que vivem na gringa que vem aqui visitar a mãe os 10 pegam a premiação toda e levam embora eu estou falando desses caras que hoje são desempregados que podem passar a ter um emprego e se a gente pensar em 20 caras ganhando 3 mil a gente está falando de 60 mil reais por ano por mês que dá 720 mil reais por ano isso não é retrocesso isso é dignidade para a categoria profissional dignidade eu digo o princípio 3 mil não é nada mas seria o primeiro passo para a busca da dignidade e é muito mais do que acontece com os campeonatos que a CBSK traz hoje com premiações grandes mas que não chegam a 700 mil e nem muito menos ficam na mão do skatista profissional brasileiro então vamos pegar esse ponto no próximo bloco a gente vai agora colocar uma música a quinta a penúltima música da sua playlist a gente está quase chegando no final vamos colocar esse som agora a gente volta e pega esse ponto da CBSK na sequência mas antes a gente vai chamar essas músicas que você selecionou a dedo do programa 80 é uns 80 é uns 80 a vista também fica cansada mas é Agent Orange então vamos de Agent Orange Limit the Darkness a gente já volta skate puro skate radio é isso aí galera estamos voltando aqui no programa Let's Go skate radio número 80 80 mas já estourou tudo já estourou o programa de uma hora e meia virou duas ainda tinha muita conversa a gente chamou um próximo bloco que infelizmente não vai existir porque realmente estourou vai ter que ter parte 2 e parte 3 do Márcio Márcio Tanabe história do skate ainda vai ter outra oportunidade então infelizmente a gente vai ter que terminar esse programa agora Márcio e ouvintes e queria agradecer lógico sua presença valeu Márcio valeu eu te agradeço a oportunidade e bastante emocionado com os parças todos que foram buscar pois é o programa trouxe mais parças do que o normal em cumpridor o programa mas espero que a galera tenha gostado porque realmente a gente contou uma história de skate desde os anos 70 até hoje com bastante ilustração em bastante detalhe Geninho aqui também é uma presença viva dessa trajetória essa semana eu estou lá dando uns grind lá no bolzinho no corretino eu estou lá mas é isso Márcio obrigadão valeu aí parabéns por toda a dinâmica e toda a carreira que você criou no skate agora com as pistas de skate aí abertas tem muita história ainda para contar por isso que vai ter um programa em breve e também aproveitar e parabenizar pela sua nova filha parabéns alguns meses Violeta vai completar oito meses agora no dia 22 irado é isso cara obrigadão microfone aberto considerações finais manda a bala e a gente volta na próxima semana bom só para fechar então essa deixa que o Xandinho deu eu acho que os dirigentes do skate de modo geral deviam se informar um pouco mais sobre a história entender dos formatos que deram certo como foi que a gente chegou aqui como foi que essa construção aconteceu e em vez de ficar cometendo erros que já aconteceram e desprezando acertos que já foram evidentes e fortaleceram essa estratégia essa estrutura toda então se essas pessoas deixarem de ter esse pensamento brazuquinha de viver aqui agora e achar que sabem tudo e olhar um pouco para o que foi construído acho que podem aprender muito e manter essa história por mais tempo a palavra chama respeito e a gente vai terminando aqui esse programa Let's Go Skate Radio o programa explorado vindo na sequência mais a programação aqui da Rádio Antena Zero agradecimento geral eu e Geninho Amaral aqui presente agradecer a Vans Vans estamos juntos Vans obrigado pelo apoio estamos juntos 5 vídeo aqui Rodrigo estamos juntos semana que vem tem mais programa 81 e é isso aí valeu semana que vem tem mais Let's Go Skate Radio Skate na veia você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral Let's Go Skate Radio